Um fenômeno, um estouro, um furacão com mais de um milhão de cópias vendidas, considerado o Justin Timberlake de Batinas. Ele é padre, ele é gato, ele é o Padre Gato. Recorde de vendas em sete países. Aleluia, tá chovendo, freira, muita freira, tá chovendo, freira. Aleluia, tá chovendo, freira, muita freira. Incluindo sucesso no confessionário. Me contem seus pecados. Me contem seus pecados de todos. Não vou falar para ninguém. Fica entre eu e você. Entre eu e você. Me contem todos seus pecados. Me contem seus pecados de todos. CD e DVD Padre Gato. Um lançamento. Sou livre. Sou amigado.